Terei, talvez um dia, sabedoria para aprender Mas sei que o viver bem é deixar bem viver Sofrei com mais justiça, pois da cobiça eu já me livrei Eu sei que esse milênio traz nova lei Essa paz terei Verem a nossa vitória Entra para a história Sob um lindo tom Mesmo se um dia o sol se for Outra cor Querei Vai ser bom O céu fica tão cinzento Que parece sufocar Mas pedir com sentimento Faz o mundo melhorar Vem, talvez um dia, sabedoria para aprender Eu sei que o viver bem é deixar bem viver Sonhei com mais justiça Deus da cobiça Deus da cobiça É, já me livrei Eu sei Eu sei Que esse milênio traz Nova lei Essa paz É... 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 Ficin' Por... Por... Oh... Oh... Amém. 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 Amém.